Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos elaborar o circuito A+, B+, B-, A-. Então eu já coloquei aqui, olha, três espaços para facilitar a elaboração. A sequência, o sinal ou sensores e a memória. Então, como nós temos aqui quatro passos, A+, B+, B-, A-, a gente vai ter memória 1, que sempre começa com o nosso start. Então nós vamos ter M1, que vai ser o nosso K1, K2, K3, K4 e K5. Se a gente for utilizar a CLP, então vai ser o nosso M1, M2, M3, M4 ou M5. Então tudo começa a partir de um start. Quem que vai startar o nosso circuito? Aí é que entra os nossos sensores. No nosso circuito aqui, quem vai startar vai ser o nosso botão. Então, B1 poderia ser um sensor também, chegou a peça numa esteira, começa a sua sequência de movimentos. Quem vai indicar que o A avançou? Vai ser o nosso 1, S1. Quem vai indicar que o B avançou? 2, S1. Quem vai indicar que o B recuou? Nosso 2, S0. E quem indicou que o A recuou vai ser o nosso 1, S0. Então, a partir disso, a gente já sabe. Start, quem vai indicar o nosso B1, que vai ligar ou o M1, se for CLP, ou K1, se for o nosso circuito eletropneumático, eletromecânico. O A+, quem vai indicar que o A avançou vai ser o 1, S1. O 1, S1 vai fazer, vai acionar a memória 2, o K2. Mesma coisa para o B, ele vai ligar o K3, o 2, S0 vai ligar o K4 e o 1, S0 vai ligar o K5. Feito isso, a gente já sabe que quem vai fazer o A avançar? Quem vai fazer o A avançar vai ser o K1. Então, um desses caras faz o A avançar. O K2 faz o B avançar. O K3 faz o B recuar. O M4, K4, faz o A recuar. E o M5 e o K5 tem a função de reiniciar o sistema. Então, pessoal, feita essa primeira parte, agora a gente já pode ir para o FluidSIM e montar a nossa receitinha de bolo lá. A gente já tem o algoritmo pronto, de sequências. Agora é só ir no FluidSIM e terminar de montar. Então, aqui, pessoal, no FluidSIM, já deixei pronta a parte pneumática e a parte elétrica, eu montei a primeira estrutura, a estrutura do KD estacionário. Então, como são cinco contatores, estamos aqui, esses cinco contatores, os cinco relays auxiliares. Todos os relays, a partir do segundo relé, vai ter essa estrutura de ligação, todos usando contatos abertos, dois contatos em paralelo, em série, um mais um. Só muda por primeiro. O primeiro, o contato sozinho aqui do conjunto em série, ele é fechado. Então, na hora de numerar, vamos começar aqui da esquerda para a direita. O primeiro é o nosso K1 e segue a sequência, K2, K3, K4 e o K5. O primeiro contato que está conectado no relé auxiliar, ele é sempre um anterior. Então, aqui, no caso do primeiro, o anterior a ele é o último. Então, no nosso caso aqui seria o K5. K2, o anterior ao K2 é o K1. O anterior ao K3 é o K2. O anterior ao K4 é o K3. O anterior ao K5 é o K4. Então, a primeira parte aqui já está montada. O selo é sempre ele mesmo. Então, nesse caso aqui é a linha do K1, a linha do K2, a linha do K3, a linha do K4 e a linha do K5. Então, pessoal, essa estrutura aqui não vai mudar para... só vai aumentar ou diminuir a quantidade de relés. Então, daqui para lá, é só você manter essa sequência. Quando você chegar na última contatora, no último relé, você vem aqui e numera esse contato fechado com o último que você usou. Então, essa parte aqui é bem simples. Agora, fica bem simples. Se a gente pegar aquele algoritmo nosso, a gente tem lá. Quem vai ligar o K1? Vai ser o B1. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que trocar esse contato pelo botão. Vamos botar aqui um botão retorno por mola, que é o meu B1. Quem liga K2? Na memória 2. 1, S1. Então, 1, S1. Quem liga K3? 2, S1. Quem liga K4? 2, S0. E quem liga K5? 1, S0. Então, pessoal, aqui já está montada essa parte. Só falta agora a parte de ligar as solenóides. Então, não pode esquecer também que são válvulas de simples solenóides por método cascata. Desculpa, método cadeia estacionária. No cascata, vai ser sempre duplo solenóide. Então, vamos pegar aqui agora solenóide. O solenóide segue também a mesma receita, segue também uma receita de bolo, como já vimos nas aulas anteriores. Um contato aberto e um fechado em série para cada vez que a solenóide é ligada. No nosso caso, o A, ele só é ligado uma vez. então, só vai precisar de uma linha. E o B também só vai ser ligado uma vez. Então, esse tipo de ligação vai se repetir para o A e para o B. agora, só falta só falta só falta a gente taguear os contatos. Então, contato aberto do... Primeiro contato aberto é quem liga, então faz avançar e o fechado quem faz retornar no nosso caso. Então, A mais quem faz o A avançar é o K1. Então, K1 faz o A avançar. Então, deixa eu taguear aqui também como 1 e Y1. E quem faz o A recuar? Então, vamos lá e vejo quem faz o A recuar no algoritmo, que é o K4. Contato fechado, K4. Quem faz o B avançar é o K2. E quem faz o B recuar é o K3. Aí, pessoal, já fechamos, só falta taguear aqui o B. E já está fechado o nosso circuito. Então, é só seguir a receita de bolo, só seguir o algoritmo do cascata que se funciona de primeiro. Vamos testar? Então, A mais foi bem rápido, A mais B mais B menos A menos. Vamos diminuir aqui a velocidade aqui do cilindro. Vou botar aqui 50%. Próximo de 50. A mais B mais B menos B menos A menos. Então, se você ficar com o botão pressionado, ele vira um circuito modo contínuo. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui. Queria agradecer a vocês que assistiram esse vídeo até o final. Quem não é inscrito no canal, se inscreva e aguarda as novidades. Muito obrigado. para o nosso site. E aí, Obrigado.